Música Olá pessoal que acompanha a WebTV do Burcão News Para quem acompanha os conflitos e toda a crise na Síria sabe muito bem que a situação dos refugiados não é nada fácil mas temos histórias positivas também e aqui em Salvador É por isso que nós viemos aqui ao Boteco do Caranguejo do bairro do Imbuí para entrevistar o grande Imad Murad Boa tarde Boa tarde, ele veio da Síria, da cidade de Sueda Sueda, Síria Isso, está aqui há um ano Tinha um ano em Salvador Um ano no Brasil Dez meses aqui em Salvador Nós podemos dizer, Imad, que a sua história, diferente de milhões de crianças, por exemplo Nós temos um dado aqui que mais de 5 milhões e 600 mil crianças precisam de ajuda na Síria nesse momento Infelizmente Infelizmente, é um dado da Unicef que a gente tem E assim, graças a Deus a sua história é diferente, né? É diferente Você disse que lá em Sueda não acontece essa guerra Essa história é assim Onde eu moro, fica muito longe da guerra Que é onde eu moro, tem um pouco de muslimãs, alguma coisa Mas não tem nada Mas fica, a guerra fica Você veio para o Brasil sozinho? Eu vi sozinho, não tem que dizer Hein? Eu vi sozinho pra cá, sim Mas onde eu moro, não tem nada A guerra fica A próxima cidade E não sofre nenhum reflexo da guerra? Tipo, condições de vida, de alimentação, atendimento médico Agora o país todo está em guerra Com certeza, tudo Algum efeito deve ter lá Tem crise, todo mundo fica A vida é muito difícil Imad, e como foi a sua vinda pra cá? Qual foi o motivo da sua vida? Foi, tinha um amigo aqui Ele mandou pra mim um vestu Foi pra... Impece Impece no Líbano Sim Perú, Líbano Foi lá Também lá ajudou muito Pra ter visto Pra vir pra cá Foi um... Um amigo então te convidou Falou do Brasil Sim Ele vim pra cá primeiro E mandou pra mim vir Mas você quis vir pra cá Por questão de curiosidade Tentar uma vida nova A vida nova, com certeza Uma vida diferente Uma vida diferente O que é que de diferente você encontrou aqui Que você não tem na Síria Ah, a vida toda Porque você já disse que lá Digamos assim Lá você não teria medo da guerra então Na sua cidade Não, minha cidade está tranquila Sua família está lá inclusive Está lá também É, como é a vida de sua família lá É muito bom lá Mas é crise A vida é muito difícil Sobra a crise O trabalho As coisas assim Mas a vida é tranquila E o que é que você sentiu quando chegou aqui? A primeira coisa que você sentiu quando chegou aqui? Ficou muito Fiquei muito feliz A primeira Quando eu cheguei aqui Outro mundo Outra cultura? Outra cultura As pessoas Brasileiras Têm grande coração Coração grande, sim Mas é diferente A língua primeiro Falando em cultura A grande maioria lá Como em muitas partes Dessa região do mundo Vamos dizer assim São muçulmanos Muçulmanos, sim Mas você não é muçulmano? Não Agora a guerra Não é os muçulmanos ou não É a política Política A guerra Está usando Está usando o muçulmano Está usando outros Para fazer a guerra É justamente nesse assunto Pessoas normais Begam Isso É justamente nesse assunto Que a gente vai entrar Porque assim Você Estava me dizendo Que você é de uma religião Outra religião De Qual? Como o nome? Marum 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 Que é um segmento Uma linha católica É a mesma coisa É a linha católica Sua família também Também E como a gente está conversando aqui E eu havia lhe dito antes A grande maioria dos muçulmanos Eles não são Não todos são Não Eles não são Ou melhor Eles não carregam As características dos extremistas Na verdade Os muçulmanos Eles não são aquilo que a gente vê Eles não são Violentos Daquela forma Que a gente vê Né Mas existe Alguma semelhança lá Na sua religião Com os muçulmanos Os não extremistas? Normal Tem muitos muçulmanos Que fugem Para a guerra De guerra Para a nossa cidade lá A vida é tranquila ainda Não tem nada Então por que você sabe dessa guerra? A gente vive lá A gente vive lá Não fala sobre os religiões Porque tem todos os religiões A gente não fala Não quer falar sobre isso Mas eu estudei na escola Religião de ensinantes Porque não tem diferença A gente vive a vida normal lá Mas o problema político Entrou Usou esses Tem pessoas não usando a cabeça O dinheiro vai ficar Vai trocar tudo A bolística entrou Usou Bocas de muçulmanos E Tava Fiz a guerra Então essa guerra é puramente política Política Mas que utilizam Os extremistas muçulmanos Musulmanos Como Como escudo Dos interesses políticos Sim É assim E você tem alguma Você tem alguma notícia De como anda a situação por lá Você fala com sua família Eu falo sempre Todo dia Ah Falo sempre A internet ajuda bastante Sim WhatsApp Facebook Tudo É normal E quem E O que as pessoas lhe contam No caso aí de Sueda Com relação à guerra Já começou a ter algum reflexo Eu tinha perguntado isso antes Mas Hoje Você diz que fala todos os dias Atualmente Como é que está a situação lá Sueda A cidade A vida Ela é tranquila Porque A guerra fica Próxima à cidade Mas onde a gente mora Nada Tranquilo ainda Ainda está tranquilo Graças a Deus O que você acha dessa situação Você já falou Que essa guerra É puramente política Política A gente paga Nosso futuro Nossa casa Nossas famílias Tudo a gente paga A gente já pagou Tudo Vocês pagam? Sim Porque a política Está A jogo A política Está usando isso Para Desculpa E no meio disso Muitas pessoas morrem Morrem Muitas pessoas morrem Tinha amigos Estavam Na Síria 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 Ou Não Estados Estados Unidos Outro Tal Ah sim Tinha amigos Muitos Morreram Para a guerra Você conheceu Ou teve algum amigo Que Que morreu lá Morreu pela causa Sim Tem muitas Que chegou a se explodir Sim Sim Eu conheço Muitas amigas Como era o comportamento dele? Mudou quando ele começou a Ter essa ideia De se explodir pela causa? Como? O comportamento dele Como ele era com você? Mudou depois? Quando ele começou a A gente estava na escola Junto Mas a gente tem Quando a pessoa Com 18 anos Tem que entrar Síria Na arma Dois anos Repita Síria Tudo Bastião Assim Tem que entrar Para tentar Dois anos E vai sair Depois Entende como? Entrar dois anos E sair Só para tentar Cada Cada um Vai entrar Passar dois anos Naquele grupo Para se adaptar É um grupo Extremista De Síria Da Síria Da Síria Sim Porque da guerra Vai precisar Ele vai vir É como se O próprio exército Da Síria Ah Isso Não sei Não entendi Mas Cada um Eu não fui lá Porque saí antes Mas a gente Estava na escola Amigos Na cidade Onde eu moro No bairro Também Infelizmente Morreram Para nada Eles não sabem Por que Morreram E nem sabem Por que Não sabem Por que Mas para eles Eles vão Para o paraíso Aquele pensamento De que vai Para o paraíso Desse quadro Todo O que você Tem acompanhado Você tem visto O número de crianças Que morreram Porque assim Eu falo de crianças Porque realmente É o que mais tem chocado A todos A gente sabe Que tem muitos idosos Muitos adultos Muitas pessoas Que estão sendo vítimas Dessa guerra Política Mas assim O que mais Lhe deixa triste Olhando para seu país Quando você olha Para a situação Do seu país O que mais Lhe deixa triste As crianças Com certeza Eu vi na TV Como as crianças Passam Turquia Para a Europa Tem um mar Tem que passar É muito triste Muito triste Porque Tem muitas Crianças Que morreram Nesse mar Eu fiquei muito triste Todo mundo Olha para Esse Esses locais Os locais Onde as pessoas Tentam atravessar E morrem Antes da guerra Antes da guerra Foi tranquilo As pessoas podiam cultuar Podiam ter sua cultura Seus costumes Naquele local De uma forma tranquila Foi Foi Tranquilo Foi O problema Minha língua Mas foi Tudo tranquilo Foi As pessoas Onde ficam As guerras Foi Um Preto Grande Foi Pra acesso Você falou Agora assim O problema Minha língua É O que Qual foi Você teve dificuldade Aqui no Brasil Quando chegou Por conta do idioma Ser muito diferente É Muito Quando eu cheguei Não falo nada De português Não falei nada De português Não Foi Uma amiga Da igreja Me ajudou muito Ela Ela É Professora De português Das Estrangeiras Ela Me ajudou Da igreja Da igreja Daqui Você frequenta A igreja Daqui Aqui Não vi Você frequenta A igreja católica Fui Para a igreja católica Ela me ajudou Muito Aprender Me assinou A língua E Agora estou falando Posso entender Tudo Mas Está bem Melhor Está ótimo Está excelente A gente está conversando Aqui Você está Capitando Tudo Mas tem palavras Quando Não sai Comigo O português É uma língua realmente Muito Difícil Diversificada O que é que Você pode dizer Apesar de você não ser muçulmano Qual é a maior diferença Entre a A religião muçulmana E o que se pratica No extremismo Falo para os muslimanos Sim A religião Não A religião É paz Para todo mundo Paz Uma religião Que é paz Para todo mundo Todo mundo Uma religião Só para paz Deus é paz Tem que olhar Para paz Não é guerra Não vai fazer nada É guerra Só pessoas Vão morrer Nada é nós Tem que Fazer paz Eu entendi Ele disse Algo que Realmente É a essência De tudo Se uma religião Não prega A paz E ela não fala Do Deus Da paz Não é de Deus Deus não é da guerra Deus não falou guerra Entendeu? Está certíssimo Excelente O que você via Enquanto estava lá Você via uma vida Tranquila Lá as pessoas Vivem mais do que Da agricultura Plantar Você disse que Sua cidade tem Cinco mil anos Cinco mil anos A Síria toda Tem mais do que Cinco mil anos A Síria toda Tem mais do que Cinco mil E sua cidade Tem cinco mil O que você Qual a cultura Que predomina O que as pessoas Fazem mais Elas ainda Elas ainda plantam Ainda plantam Muito Ainda Tem massa Tem uva Muito de massa Uva Na uva Na onde É muito frio Faz às vezes Dez Abaixo de zero Abaixo de zero Dez graus Dez graus Abaixo de zero Abaixo de zero E com relação A sentir falta O que você Sente falta mais Falta mais O que sente saudade De lá O que lhe dá saudade Minha família Minha mãe Primeiro É A cidade Minha vida Toda Minha vida Tudo Tudo É Se você A minha vida Passada A gente está gravando Aqui Para a WebTV Do Bocão News Nós somos um site De internet Que é a rede mundial Então eles vão poder assistir Inclusive Você vai ter o link Dessa matéria E você vai poder mandar Para eles Aproveita que você Está aqui Com a gente E manda aí um recado Para sua família Para seus amigos Da Síria Que podem assistir Te amo Minha família Minha mãe Com saudade Muito para vocês Uma grande Praça Para vocês Todos Eu estou muito bom Aqui Vivo igual Minha vida Lá Tivo aqui Igual Minha família Lá Tivo Muitos Amigos Amigos Do trabalho Estou trabalhando Com ótimas Ótimas Pessoas Estou muito Feliz Aqui Obrigado Você gostaria Que sua família Viesse para cá Com certeza Vivo com minha família Com certeza E qual a mensagem Que você deixa Assim Para as pessoas Que estão nos países Ali Vizinhos E que as pessoas Tentam se refugiar Nesses países Uma mensagem Que você manda Para essas pessoas Uma mensagem De acolhimento Para as pessoas Não poderem sair Para os governos Não poderem sair De lá Para as pessoas Dos governos Dos outros países Os europeus Para acolher O povo sírio Que está desesperado Seria essa A sua mensagem Tem pessoas Que não poderam Entrar Na Europa Obrigado A Europa Ajudou muito A Alemanha Minha irmã Tinha Uma irmã Está na Europa Está ajudando muito A Europa Muito obrigado Para a Europa Porque ajudou muito Ainda está ajudando É isso E essa A história de Imadio Que nós trouxemos Hoje aqui Com exclusividade Para o Bucão News É uma história feliz Não é Imadio Podemos dizer Que é quase O final feliz Porque o final feliz Vai ser quando Sua família vier É isso? Sim É isso E quem quiser Imadio está aqui No Boteco do Caranguejo No Boteco do Caranguejo Você gosta de trabalhar aqui? Sim, muito Estou trabalhando Com o meu irmão Paulo Lulite Estou muito feliz Com ele Trabalhando com? Ele é igual o meu irmão É como se fosse Seu irmão Está ajudando Me ajudou Comecei a trabalhar Minha língua A comida daqui Você gosta daqui De Salvador? Sim Moqueca de camarão Moqueca de camarão Você gosta mais É uma delícia Sim Gostei muito Gosta dos temperos daqui? É diferente dos de lá Dos pratos? Tem muitas diferenças Aqui no Boteco Qual a comida lá Que é mais comum? Quebe Tem aqui também Quebe Quebe Como é o quebe? Quebe É uma carne Com tempero diferente E churrasquinho Churrasquinho Tem muitas coisas Isso é internacional Quebe, quebe Todo mundo tem O pão sírio Pão sírio Que já é famoso aqui É diferente E daqui O que você gosta Já comeu acarajé? Acarajé sim A moqueca Acarajé Todas essas comidas E sobre o coração Pretende casar com a brasileira? Com certeza Ah, quem casar com a brasileira? Então não está esperando vir sua esposa de lá Minha família Pode ser uma brasileira Para você casar Ah, sim Ah, eu vi uma mulher interessada no sírio aqui Já Não vou esperar Com certeza Não vou ficar sozinho aqui Tá certo, Imadio Muito obrigado De nada, obrigado a vocês Essa foi uma entrevista especial aqui Do Bocão News Que trouxe no meio de tantas histórias Tristes, né? Dessa triste situação Que vive a Síria Uma história feliz Aqui na Bahia Em Salvador Muito obrigado E até A próxima entrevista aqui No Bocão News Imadio Obrigado Muito obrigado